Eu vou parar e escutar o que tu tens pra dizer Vai acontecer um novo valor Neste lugar ele quer estar Mais perto de ti pra te escutar Tua graça me sustenta, teu voz e pra te adorar E tu hoje para o mundo, seu amor me faz cantar Estar em tua companhia, o melhor lugar não há Por isso, diante do Senhor Eu vou parar e escutar o que tu tens pra dizer Vai acontecer um novo valor Neste lugar ele quer estar Mais perto de ti pra te escutar Tua graça me sustenta, teu voz e pra te adorar E tu hoje para o mundo, teu amor me faz cantar Está em tua companhia, o melhor lugar não há O que tu hoje para o mundo, seu amor me faz cantar E tu hoje para o mundo, seu amor me faz cantar Eu vou parar e escutar o que tu tens pra dizer A fazer o mundo, seu amor me faz cantar E tu hoje para o mundo, seu amor me faz cantar E tu hoje para o mundo, seu amor me faz cantar Obrigado.